Gente, bom dia! Vamos crescer juntos, a reflexão do dia hoje. Se você tem condição de conseguir trabalhar com mil reais, você vai trabalhar com mil reais. Se você não tem condição de trabalhar com mil reais, você não vai trabalhar com um milhão de reais. Só dê o passo de acordo com sua perna, porque se você souber trabalhar com mil reais, você vai conseguir trabalhar com dois mil, dez mil, cem mil, mas o certo mesmo, só dê o passo de acordo com sua perna e sua capacidade.